Item 28, processo 48.539.72.2003.86. Pedido de reconsideração interposto pela Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica em face da resolução normativa 55 de 2004, que estabeleceu a metodologia de cálculo do fator X na primeira revisão tarifária periódica das concessionárias de serviços públicos de energia. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Em 5 de abril de 2004, foi editada a resolução normativa 55, que estabeleceu a metodologia de cálculo do fator X da primeira revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição. Em 16 de abril de 2004, a ABRAD interpôs pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo à aplicação da resolução 55, questionando o mérito dos componentes do fator X constantes da resolução e pleiteando ainda, em síntese, a não retroatividade da aplicação do XE para revisões já efetuadas e a não aplicação do componente XA e XC por ilegalidade e desproporcionalidade. Em 20 de abril de 2004, foi emitido o despacho 320, negando o pedido de efeito suspensivo por não se encontrar presente o requisito de lesão grave e de difícil reparação e ser ensejador da suspensividade, não obstante o mérito do pedido de reconsideração tenha ficado em aberto. Em 16 de setembro de 2003, o processo foi a mim distribuído por sorteio público a esta relatoria. A SRE, pela nota técnica 498, de 20 de novembro de 2013, concluiu que os argumentos apresentados no pedido de reconsideração da ABRAD não inovaram em relação às contribuições da audiência pública 43, de 2013, que foram aquelas que trataram das regras do primeiro ciclo, e, portanto, não ensejava nova deliberação, dado que a aprovação da resolução 55-2004 já ocorreu com a devida análise, então, dessas objeções apresentadas pela associação. E, diante disso, recomendou o não provimento do pedido de reconsideração e o arquivamento dos autos ao relatório. Ficou em aberto e por muito tempo. Isso é aquele pente fino que vão passar e descobrem fatos como esse. Procuradoria. A rigor, esse recurso não devia ser conhecido, porque já o artigo 46, inciso 4º, da resolução 233, de 98, que é antecedente à resolução 273, mas que nesse ponto tem a mesma redação, já vedava o recurso contrato normativo de caráter abstrato. Mas, de qualquer forma, opina a Procuradoria aqui pela manutenção da resolução normativa 55. A SRE, ao analisar o pedido de reconsideração, esclareceu que este não apresentou qualquer inovação em relação ao conjunto de argumentos que já fora analisado no âmbito da audiência pública 43, que tratou da consolidação da metodologia de cálculo do fator X das revisões tarifárias do primeiro ciclo. Diante disso, concluiu que novo julgamento de mérito seria desnecessário, dado que os argumentos já foram objeto de discussão na diretoria colegiada, quando da apreciação da resolução normativa, no caso, veio a ser a 55 de 2004. A superintendência observou que o componente XC foi extensamente debatido na audiência pública, na época foi o que pautou as discussões do primeiro ciclo, e sua metodologia evoluiu bastante em relação à proposta inicial, enquadrando-se na discricionalidade técnica da agência. E a SRE acrescentou ainda que a retroatividade do componente XC também foi exaustivamente discutida no âmbito da P43, na qual definiu-se que a regra aprovada deveria ser aplicada isonomicamente para todas as empresas, com revisão entre 2003 e 2006, e tanto é que, com o passar do tempo, veio-se comprovar o que a gente fez aqui ao longo do terceiro ciclo, aprovando as regras praticamente um ano depois, e retroagindo para as outras concessionárias, do início do período. A discussão referente ao componente XA, por sua vez, ficou em aberto até o pronunciamento do Ministério de Minas e Energia, constante do ofício 715 de 2004, em resposta ao ofício Anel 208 de março 2004, do qual o MME convalidou a aplicação do XA em observância à resolução CNPE nº 1, 2003. A esse respeito, a área técnica ressaltou, com o que se concorda, que a aplicação do XA não admite decisão em contrário por parte da Anel, pois compete à Anel implementar as políticas e diretrizes emanadas do governo federal. E essa foi uma política e diretriz do governo federal. E quanto ao dispositivo, com fulcro nas considerações acima despendidas, considerando o que consta do processo 48.500.039.72.2003, de 46, eu vou acatar o pronunciamento do procurador e voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Abrad, em face à resolução normativa 55, que estabeleceu a metodologia do fator X, e como eu não estou conhecendo, não preciso avaliar o mérito, e não conhecer justificar o porquê, porque trata-se de recurso contra a norma de cunho abstrato. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamador, então, que decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Abrad, em função de tratar-se de um recurso contra a norma em abstrato. Obrigado.